O artesanato é a poesia das mãos. A já bastante conhecida frase dita pela terapeuta Eloísa Rossia foi lembrada em meio à abertura do Seminário Regional de Artesanato do Vale do Caí, dando o tom do evento em um dos mais tradicionais da região. Um público de aproximadamente 150 pessoas ocupou o Salão do Parque Municipal José Albino Jacobi, em harmonia, para acompanhar palestras, relatos de experiências, exposições e apresentações artísticas, com o objetivo de integrar os artesãos da região e valorizar as peças produzidas, bem como seu potencial artístico e de exclusividade. Estamos então na realização hoje do 21º Seminário Regional de Artesanato do Vale do Caí, um evento já tradicional aqui na região do Vale do Caí, do Vale da Felicidade, para a gente qualificar e trocar experiências entre os artesãos aqui da região. Então, hoje a gente fez um dia inteiro de atividade, sendo que de manhã a gente concentrou mais na parte de qualificação, com palestras voltadas ao tema, com a participação da SGTAS. Tivemos aqui a parceria muito forte das artesãs do município, que se chama Associação Armo Artes, e da Administração Municipal do Município de Harmonia. E à tarde a gente fez atividades então mais práticas, envolvendo a Feira Regional de Artesanato, com a exposição e a mostra de artesanatos da região, e também a confecção das carteirinhas de artesão, com a participação do pessoal da FGTAS, então fazendo a renovação, e as novas carteirinhas então para os artesãos que não tinham. É um momento muito especial, né, de troca entre as artesãs, que umas conhecem o trabalho das outras, e de qualificação desse trabalho tão bonito artesanal, né, feito aqui na região, e que simboliza a cultura e as tradições aqui do Vale da Felicidade. Para nós esse evento é uma grande coisa, sim, saber receber os outros artesãos, saber os produtos e tirar ideias novas, e apresentar os nossos produtos também. Tchau, 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 tchau.